Ele é a tua bandeira, querido. Aleluia! Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor, porque Ele está na casa. E tem milagre aqui pra tua vida hoje, viu? Amém? Suas palavras são fiéis e verdadeiras Suas promessas nunca falharão Acima de tudo está o Seu nome Levando minhas mãos no meio da unção Que desce neste lugar Ele é minha bandeira, é o grande eu sou Deus é providência, poderoso Senhor É o Deus que será e curador Ele é o Altíssimo Santo Criador É o Senhor dos senhores General de guerra Mas também é Deus de paz Ele é Deus de amor Ele é o sol da justiça De toda a vida Ele é o autor Ele está aqui e começa a adorar Pelos olhos da fé já posso contemplar O varão de branco O varão de branco que passeia na igreja Em grandes milagres vai hoje operar Estamos vivendo um grande avivamento O Espírito Santo vai aqui trabalhar Tocando na alma e enchendo de um som Aquele que clama Onde meu Deus chega O problema sai Os demônios vão embora Porque o fogo cai Hoje é dia de graça É dia de mistério Na congregação Se tem crente cheio Não pare de dar glória Profetiza, revela o crente Canta e chora Porque aqui nessa igreja Quem manda é Ele O Rei da glória O Rei da glória Você crê, querido? Então adora o Senhor comigo em nome de Jesus Aleluia Deus maravilhoso Ele está na casa E aonde Ele salva uma coisa acontece Aleluia Vem, Senhor, trabalhar em nosso meio Em nome de Jesus Derrama a Tua glória Que sobre este lugar Aleluia Ele é minha bandeira É o grande Eu Sou Deus da providência Poderoso Senhor É o Deus que será e curador Ele é o Altíssimo Santo Criador É o Senhor do Senhor General de Guerra Mas também é Deus de paz Ele é Deus de paz Ele é Deus de amor Ele é o sol da justiça de toda a vida Ele é o autor Ele está aqui Comece a adorar Pelos olhos da fé Já passa a contemplar O varão de branco Que passeia na igreja E grandes milagres Vai hoje operar Estamos vivendo Um grande avivamento O Espírito Santo Vai aqui trabalhar Tocando na alma E enchendo de um som Aquele que clama Onde o meu Deus chega O problema sai Os demônios vão embora Porque o fogo cai Hoje é dia de graça É dia de mistério Na congregação Se nem Cristo cheio Não pare de dar glória Profetiza, revela O crente, canta e chora Porque aqui nessa igreja Quem manda Ele O Rei da Glória 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri